Virou comício no velório de Marisa Letícia, Lula disse que a ex-primeira-dama morreu triste e ele fez críticas também à Lava Jato, aliás eu separei um trechinho do que ele disse no velório de Dona Marisa lá no sábado. Reginaldo, solta um trechinho desse vídeo pra gente depois comentar aqui na bancada. Na verdade, Marisa morreu triste, Dona Jérico, porque a canalice que fizeram com ela e a imbecilidade e a maldade que fizeram com ela, eu vou dedicar. Eu tenho 71 anos, não sei se Deus me levará em curto paz, eu acho que eu vou viver muito, porque eu quero provar que os fascínoras que levantaram o leviandade com a Marisa tenham um dia a humildade de pedir desculpas a ela. Vera Magalhães, seriam lágrimas da Lava Jato aí também? Olha, Patrick, eu estava no Rio de Janeiro quando eu assistia esse discurso do ex-presidente Lula e eu fui tomada de um mal-estar muito grande, como mulher, como jornalista, como quem acompanha a carreira do Lula desde que eu trabalhei no Diário do Grande ABC, portanto desde os anos 90, a gente está falando, e já fui inclusive no passado eleitora dele, ver uma pessoa descer a esse nível de usar o velório da própria mulher para um comício político e para fazer proselitismo em cima do caixão da própria mulher, eu não pensei que ele fosse descer tão baixo. A gente já dizia aqui que ele ia se vitimizar, mas eu acho que ele foi um pouco além, o Rui Falcão estava de papagaio, de pirata, de velório, ali na primeira fila, acenando com a cabeça. O Lula falou, se você fizer a minutagem dos inacreditáveis 25 minutos de discurso que ele fez num velório, 25 minutos, nem o Fidel Castro teria essa disfarçatez. Nesses 25 minutos ele falou muito mais de si mesmo do que da pobre e da morta. Tinha umas fotos dele em tamanho de pôster do realismo soviético. Ele usou a palavra fascínoras, canalice, usou palavras duras e ruins, em vez de falar com carinho e ternura da mãe dos filhos dele. E aí eu postei no Twitter o seguinte post, case com alguém que não vá usar o seu velório para fazer um comício. E eu fui atacada pelos petistas de toda maneira, com toda sorte de absurdo, falaram da minha mãe, do meu marido, que eu merecia morrer de câncer e não tem ninguém no meu velório. Pois olha, eu prefiro morrer de câncer e não ter ninguém no meu velório a ter alguém sapateando sobre o meu caixão e fazendo proselitismo político às minhas custas. Porque eu sou mulher o suficiente para ter a minha vida independente do meu marido. Porque usaram também o fato do meu marido ter feito campanha para o Aécio Neves. Olha aqui, a minha carreira é minha, dela cuido eu. E no meu velório vão falar de mim e não dos outros. Vocês, petistas, são lamentáveis. Vereador Paulo Tadeu, do PT, de Poços de Caldas, o senhor é um covarde. Porque o senhor falou da minha família e me bloqueou. E arregimentou o seu exército de canalhas e covardes para me atacar nas redes sociais. Eu estou desafiando o senhor a me desbloquear e a debater comigo, de igual para igual. Porque se o senhor é homem, faça isso. Vem aqui no programa, vagabundo. Vamos botar esse vagabundo para falar no Aura aqui com a gente, bater um papo. Que tal? Está convidado? Não, vamos dar palanque, não. Não, vamos dar palanque, não. Não, vamos dar palanque, sim. Eu quero entrevistar esse sujeito. Quero entrevistar esse sujeito aqui. Quero ver ele aqui fazer, usar o programa para fazer palanque de corpo presente. Que nem o Lula fez. Desculpem eu ter me alongado, mas é que eu precisava fazer esse desabafo. Porque foi um ataque o fim de semana inteiro. E eu acho que petista é muito bom para falar em feminismo. Mas depois é bom para vir falar de mulher de grelo duro. Mulher que é capacho do marido, tipo disseram da dona Marisa. Eu não sou capacho de homem. E não tenho medo de homem covarde. O Vera, eu não teria... Eu estou aqui aplaudindo de pé a Vera e assinando embaixo tudo que ela disse. Eu não teria nada a acrescentar. A não ser, já que o assunto está politizado e todo mundo sabia que ele faria isso. Todo mundo sabia que o Lula faria isso. Não foi a primeira vez que ele fez, gente. Ele fez quando ficou doente. Fez quando Dilma ficou doente. Ele politizou, até mesmo, para dar um exemplo concreto, o velório do Celso Daniel. Ele fez discurso no velório do Celso Daniel político, dizendo que não tinha morrido em vão. Que havia... a morte era suspeita. Claro que é, senhor Lula. E nós sabemos que a morte do Celso Daniel é suspeita. Muito suspeita. Lá no projeto piloto, para o seu governo. Para o seu primeiro governo. Então é o seguinte. Nós devemos nos preparar para o que vem aí. Tá? Nos preparemos para o que vem aí. O que aconteceu no velório da Marisa Letícia foi o lançamento da campanha do Lula à presidência. E o tom vai ser esse. O tom do Lula de agora... Ele encontrou o tom. O tom, infelizmente, é o do velório da esposa. É aquele palanque de corpo presente que ele armou. Só vai piorar daqui até 2018. Ele tem chance em 2018, Madureira? Olha, eu acho que... Eu acho que... Eu espero que a sociedade brasileira, ao ver esse espetáculo lamentável do velório da dona Marisa Letícia, tenha compreendido de uma vez por todas que o Lula é um camarada sem escrúpulos, um canalha, um velhaco, um pilantra e um chefe de quadrilha. O comportamento que ele teve foi realmente, totalmente, assim, objeto do meu total repúdio. Entendeu? Eu me recusei a... Quando eu ouvi que ele estava fazendo aquele proselitismo todo, desliguei a televisão, fui fazer outra coisa. Espero, espero sinceramente, que o povo brasileiro tenha compreendido de uma vez por todas que tipo de canalha é esse senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que faz qualquer coisa, eu digo, qualquer coisa, para continuar no poder e agora para não ser preso. E ele será preso. Portanto, eu acho que ele em 2018 vai estar em uma boa cadeia.